Eu levo minha vida Até tivesse algum desgosto no meu mundo Procuro minha memória Procuro me lembrar Mas não encontro Assim para chorar Eu vejo minha garota Sou índio para mim E ela me pergunta Por que sou tão triste assim Fico sem resposta Digo adeus e vou embora Pois é hora É hora de chorar É ponte ou a felicidade Procurando A sorte, o redão e a tristeza Encontrando Às vezes eu desconfio Que o alegria e a ilusão E que o amor Não entra no meu coração Eu tenho razão Eu sofro tão desse jeito A escala da cinza É sempre cheio de perfeito Eu quero ser alegre Não tem alguém para amar Mas eu não posso Assim para chorar E a africaneda E a africaneda Um beijo E a africaneda E a africaneda Amém. Amém. E continua a felicidade procurando E só a serenão e a tristeza encontrando Às vezes desconfio que alegria, ilusão e que o amor Não entra no meu coração, eu vou Eu sou um cidadão desse jeito As semanas dizem que ser triste é meu defeito Quero ser alguém, ser alguém para amar mais eu não faço Assim para chorar Yeah! Oh! Yeah! 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 Obrigado.